Drops de fevereiro número 9 no ar Pra começar nossa primeira nota Abriu um alas pra ela Minha amiga, minha querida Grossinha Béria Béria Tudo bem Béria e você? O Drops como você bem sabe Porque você é a letra do cabide Curto e fino Carina é curto e grosso né? É curto e fino Verinha me tira uma dúvida Você foi mais do que uma atriz De um papel só Porém o seu primeiro papel marca demais Foi Foi o papel marcante da minha carreira Foi o primeiro papel Que é estranho né? Até as vezes não é o primeiro papel que marca A carreira do antigo mas comigo foi Foi engraçadinho Foi o primeiro engraçadinho O Nelson Rodrigues Conta o pouquinho como é que foi? Ah, foi muito bom Eu tinha só 17 anos Foi uma experiência assim Um desafio né? Até encarar a Nelson Rodrigues com 17 anos Naquela época O Nelson Rodrigues hoje ainda é contestado Imaginando aquela época Mas foi um desafio gostoso Que fez a minha carreira de atriz Eu me tornei atriz ali A partir de engraçadinho Quer citar mais Dois papéis marcantes da minha carreira de atriz Engraçadinho Eu posso te citar Toda dozela do Pai pela Fera Foi o que eu fiz a peça e fiz o filme E também gostaria Já aproveitando Esse momento que a gente está vivendo De citar O ABC do Amor Porque foi o último filme que eu fiz Com o Eduardo Coutinho Que a gente falou no enquete Que a gente falou no enquete Foi publicado a pouco Agora vem cá Vamos contar o seu empreendedor Antes O que você quer contar? Contando do nosso projeto Ó diretor Nós tínhamos combinado hein Não é agora Pode parar Vai se contar? De vez em quando O diretor tem que abaixar a cabeça pra atriz Ah é É porque o diretor é ansioso Sabe? Ele é muito ansioso Mas dá pra contar e gravar É engraçadinho Fica ligado Tem mais nota aqui em baixo Beijo pra vocês